Oi pessoal, aqui é a Gabriela e no vídeo de hoje eu vou compartilhar com vocês tudo aquilo que eu li no mês de outubro Eu li bastante coisa porque eu fiquei meio fora das redes sociais, como eu já mostrei pra vocês E também vou abrir com vocês as caixas que chegaram aqui Dessa vez eu consegui me segurar e deixar pra abrir com vocês Mas antes de começar a fazer esse resumo aí do mês de outubro Já se inscreve aqui no canal pra você não perder nenhum dos próximos vídeos Não esquece também de deixar um like, isso é muito importante Assim o YouTube entende que você gosta desse conteúdo e te recomenda mais dos meus vídeos E recomendo aqui o canal pra outras pessoas Eu vou deixar também todos os links desses livros aqui no box de descrições Comprando por esses links, principalmente pelo meu link lá da Amazon Você me ajuda a continuar produzindo conteúdo aqui pro YouTube sem pagar nada mais por isso Então vamos lá pras leituras Esse mês, como eu disse, eu li bastante coisa boa e bastante Porque eu fiquei aí quase duas semanas fora das redes sociais Então isso me rendeu um tempo muito bom de leitura A gente começa aqui com o maravilhoso Notas da Xícara Maluca do Nathan David Wilson Essa aqui foi uma releitura e inclusive a gente já tem resenha pra esse livro aqui no canal Eu vou deixar aqui nos cards pra você ir lá conferir caso você tenha perdido essa resenha Nesse livro nós encontramos a visão de mundo do autor do N.D. Wilson Aqui nós temos uma visão de mundo bem deslumbrada, sabe? Através de relatos autobiográficos nós vemos aqui muita beleza Muitas coisas curiosas, divertidas E também essa face feia do mundo, né? Porque afinal de contas nós vivemos num mundo quebrado e caído Nós não podemos ignorar isso Eu dei cinco estrelas pra esse livro e recomendo demais que você leia Caso você se sinta intimidado aí pelo estilo de escrita do Nathan David Wilson Eu recomendo fortemente que você vá lá conferir a resenha que eu fiz Que ela pode te ajudar aí na leitura O próximo livro que eu li, na verdade eu terminei de ler Foi o Jerevel Beresit Que é o primeiro livro dessa trilogia aqui do Pastor Leandro Lima Do L.L. Wulitzer É uma nova trilogia que se passa no mesmo universo de As Crônicas de Olan Vocês sabem que eu amo As Crônicas de Olan E eu finalmente terminei esse livro aqui Eu li pelo Kindle Unlimited Inclusive eu vou deixar meu link aqui do Kindle Unlimited também Você tem um catálogo lá com milhares e milhares de livros E tem muita coisa boa Eu li Jerevel por lá E aqui nós temos uma saga fantástica Uma história de fantasia E nossa, tem a mesma pegada de Olan Eu devo confessar que eu ainda prefiro As Crônicas de Olan Mas como eu sempre digo aqui A gente não precisa escolher uma coisa ou outra Nós podemos ler as duas sagas que são maravilhosas Esse livro aqui é um calha maço Ele tem 700 páginas E eu comecei a ler e tinha lido ali 200 páginas Tudo de uma vez, num só final de semana Parei com a leitura e retornei agora em outubro E consegui ler 500 páginas Eu fiquei chocada, né? O que um detox digital aí, uma boa história Não fazem pela gente, né? Eu vou dar uma sinopse rapidinha desse livro Aqui nós encontramos o universo das pedras Shohan Que são pedras que você não fica muito claro Se é tecnologia, se é mágica Que faz com que essas pedras tenham muitas funcionalidades Desde curar pessoas até se comunicar a longas distâncias Armazenar uma biblioteca inteira Dentre muitas outras funcionalidades E aqui nós temos o Eli Que é um menino que foi criado só pelo pai Depois, fica na cara, né? Logo no comecinho a gente sabe que ele não é pai dele Mas ele foi criado por esse homem E aos sete anos ele é então enviado para ser um lapidador Para ser um aprendiz de lapidador dessas pedras Shohan No templo cinzento Aí a gente acompanha esse menino com sete anos Até os seus quatorze Desde ali, os primeiros dias no templo Ele com saudade do pai dele E no templo cinzento eles não podem sair Eles só podem sair uma vez por ano do templo Que é no dia do seu aniversário Então nós encontramos todo esse universo Um mistério, sempre tem mistério Nas histórias do Leandro Lima Então nós encontramos esse mistério Uma missão, batalha, dragão Desgraça atrás de desgraça E um universo muito rico Com muitos detalhes se apresentando a nós Então eu estou bem empolgada A gente termineu o primeiro E ele não escreveu ainda o segundo E o que eu vou fazer até lá, né? Outro livro que eu li e amei demais Foi O Evangelho e as Chaves de Casa Da Rosária Butterfield Que é a mesma autora de Pensamentos Secretos De uma Convertida Improvável Se você conhece a história dessa autora Você sabe que ela foi alcançada Pela graça, pelo evangelho Por meio da hospitalidade Então o casal lá Um pastor e a sua esposa Foram super hospitaleiros Abriram a casa, a vida Compartilharam a mesa Pra uma então professora universitária Super envolvida com o movimento feminista Ela era lésbica, ativista E dos direitos LGBTQIA+. Então ela era totalmente contrária A fé cristã Inclusive ela conheceu esse casal Porque ela queria fazer um artigo Sobre o fanatismo religioso Dos cristãos americanos, né? Então ela era super avessa Ao cristianismo Mas ela foi alcançada Ela se sentiu primeiro acolhida E depois ela foi alcançada Pelo evangelho Compartilhando ali Da vida comum desse casal E por que a conversão dela Se deu nesses termos Depois da conversão A hospitalidade sempre foi uma marca Muito forte da vida dela E do seu marido Nós encontramos aqui Meio que um livro de memórias Ela vai contar suas vivências Suas experiências Vai fazer fundamentações bíblicas Aqui acerca de hospitalidade E eu fui muito encorajada E desafiada por essa leitura Eu quero muito fazer uma resenha Só dele pra vocês conhecerem mais Desse livro Deixa aqui nos comentários Se vocês também querem Uma resenha dele Que aí eu trago mais rápido Pra vocês Próximo livro Eu li com o pessoal Lá do clube Review Foi o livro O que chamamos de princípio É quase sempre o fim Do pastor Iago Martins Aqui são palestras Sobre religião e política Aqui nesse livro Nós encontramos essas palestras Que foram ministradas Em ambientes não eclesiásticos Então temos aqui Universidade Podcast Secular Nós temos aqui palestra Em assembleia legislativa Em instituição lá De desembargadores Que eu não sei como é o nome E olha que eu já trabalhei No tribunal Enfim Nós temos palestras Nesses lugares Que vão desde A importância do cristianismo Na construção da sociedade Ocidental A validade da religião cristã Porque os cristãos Deveriam ter voz e vez A liberdade de expressão Idolatria política Então nós temos Muita coisa interessante Aqui nesse livro Se você se interessa Por esses assuntos Eu recomendo aqui A leitura pra você Tem uma linguagem bem fácil E por fim Nós temos aqui A continuação Da saga do Calha Maço As Maravilhas de Deus Do Herman Bavinck Eu avancei nesse livro Não avancei tanto Quanto eu gostaria De ter avançado Mas li mais umas Cento e poucas páginas E que livro fantástico Gente Assim Eu não avancei Não foi porque o livro Estava cansativo Ou não tava bom É porque eu tinha Outras coisas pra ler E outras coisas pra fazer mesmo Mas Essa é uma teologia Sistemática Fantástica Mesmo que você Nunca tenha se interessado Por ler uma teologia Sistemática Assim como eu também Não me interessaria Normalmente por esse tipo De livro Eu recomendo demais Essa leitura Porque Como eu já comentei Aqui com vocês Esse livro aqui Vai te fazer Conhecer mais a Deus E louvá-lo Sabe? E esse é o fim De toda teologia Pra mim Então eu recomendo Demais Muito mesmo Essa teologia Sistemática Do Herman Bavink E uma curiosidade Eu acho que esses Marcadores de Tassel Combinam super Com calhamaço Não sei Eu acho a vibe Assim ele marca Certinho E te mostra Onde é que você tá Esse marcador É lá da loja Pintando o verbo Olha que coisa linda É tudo lá em aquarela Inclusive eu vou deixar O link dessa loja Aqui também embaixo Porque ela Produz coisas lindas demais Finalizadas as leituras Do mês Vamos abrir aqui As caixas Que chegaram Tô super animada Eu vou deixar Esses dois livros Aqui de lado Porque eu tenho quase Certeza que eu recebi Duas caixas duplicadas Do Clube Review Nesse mês Chegaram três caixas Pra mim Eu tenho quase certeza Que a caixa de setembro Veio duplicada E eu já abri a caixa De setembro Porque a gente Sempre começa o mês Fazendo sprints De leitura Lendo o livro do mês Juntos Lá no Clube Review Com os associados Então eu já abri a caixa Mas eu acredito Que ela veio duplicada Então eu vou conseguir Mostrar aqui pra vocês Abrindo também E eu comprei Gente Olha aqui como eu estou Booktuber Eu comprei um estilete De nuvem Pra gente poder Abrir essas caixas Ai gente Eu tô me sentindo Uma booktuber Aqui de verdade Porque eu tô fazendo Unboxing né Eu nunca fiz unboxing Aqui no canal Mas aí a gente vai Aqui abrir essa caixa Do review É de fato Veio duplicada É isso mesmo Vamos ver aí Se eu faço um sorteio né Vieram dois livros Nessa edição de setembro Primeiro Eu vou mostrar aqui Pra vocês A revista Que veio com o tema De saúde mental O artigo de capa Chama Do desespero A esperança Inclusive Eu sou a editora Dessa revista aqui Se você é associado E quer escrever Pra revista Manda um e-mail Lá pro contato Que tá no grupo Do Discord Porque você pode Ter o seu artigo Publicado na nossa revista E aí nós temos Aqui primeiro O livro Inversão de Valores Do pastor Tiago Albuquerque Que ele é lá de Fortaleza O reino O reino O reino e o câmbio eterno Exposições No evangelho De Lucas Gente eu amei esse formato Eu já tenho um aberto aqui Né Então eu amei demais Esse formato Olha que coisa massa Né Gosto muito desse Desse tamanho E o livro É capa dura Eu amei essa edição Achei esse livro Muito bem Produzido E aí Deixa eu pegar aqui O livro já aberto Pra vocês Eu tenho aqui também O livro Você tem certeza Do pastor Nixon Rezende É um livro bem interessante Sobre a doutrina Da certeza Da salvação A gente já começou a ler Com o pessoal lá do review E eu tô achando Esse livro Muito bom Mesmo Foi uma surpresa Pra gente Porque a gente não sabia Muito o que esperar Né A gente não conhecia o autor Não esperávamos muito Assim do tema Mas a gente gostou bastante E esse é inclusive Um dos diferenciais Do review Né Às vezes eles mandam Autores que a gente Não conhece tanto Mas que são verdadeiras pérolas E aí aproveitando Que a gente tá falando De review Eu vou abrir aqui A caixa de outubro Vou abrir aqui com vocês Essa aqui eu não lembro Qual é o livro Eu não sei se eu já peguei Algum spoiler Hum Que interessante Temos aqui O livro Retratos puritanos Do J.I. Paquer Olha que interessante Eu tenho pouquíssima leitura Nos puritanos De verdade Vamos ver aqui O que que tem dizendo Pelo que eu vi aqui Ele traz o perfil Uma espécie de biografia Misturando vida Obra e teologia De alguns puritanos Então nós temos aqui O Matthew Henry Que é um bem conhecido Tem o John Bunyan Autor de O Peregrino Thomas Boston Que eu não conheço John Flavel Que também é conhecido William Perkins Richard Baxter John Owen John Owen Autor de A Morte A Morte da Morte Na Morte de Cristo Então nós temos Esses retratos puritanos Acho que a proposta Interessante E vai ser A nossa próxima leitura Do review Como outubro Foi o mês da reforma Esse foi o tema Também da nossa revista Olha que capa Bonita Nós tivemos Um artigo de capa Escrito pelo Pedro dos Anjos O Pedangios Que é um ilustrador Maravilhoso O artigo é Arte estética E a imaginação protestante Muito interessante E aí gente A última caixa Olha aqui Que caixona É da Editora Fiel Eu acredito Que é da Editora Fiel E eu acho Que eu já sei O que vem dentro Mas eu nem tô crendo Gente Se for mesmo isso Que eu imagino Eu nem estou crendo Deixa eu ter cuidado Aqui pra eu não me machucar Com esse estilete Meu marido morre de medo Gente Que eu com faca Pense numa relação perigosa Tá aqui os livros Gente Era isso mesmo Ai meu Deus Olha Meu Deus Meu Deus Meu Deus Olha isso aqui gente Providência De John Piper Olha que coisa Olha Eu vi agora Que tem uma cruz aqui Olha que coisa maravilhosa Vou abrir Vou abrir Vou abrir o livro Gente Esse livro aqui É considerado A obra assim Da vida do John Piper Ele tá escrevendo Esse material Há muito tempo Há muitos anos mesmo E finalmente Ele saiu em inglês E agora saiu Em português Nossa gente Que livro bonito Meu Deus do céu Um livro desse Merecia realmente Uma edição dessa Olha o corte Eu acho que não dá pra ver Mas o corte Tem alguma coisa diferente E olha que capa maravilhosa Gente Que coisa linda É sério Eu tô sem palavras Eu tô sem palavras Tchau Vamos acabar o vídeo Porque eu fiquei sem palavras Gente Que coisa maravilhosa Com fitilho Olha tem um fitilho Aqui parece uma bíblia Tem um fitilhozinho aqui Eu amei essa cor Nossa que coisa Olha que fonte confortável Achei muito confortável Porque um calhamaço desse Gente Não dá pra ter a letra Bem miudinha né Gente que coisa incrível Que coisa incrível Eu acho que eu vou fazer Um shorts Fazendo uma apresentação Desse livro Mostrando um pouquinho Por dentro O que é que vocês acham Me digam aí O que é que vocês querem ver Inclusive nessa ferramenta Nesse No shorts Que eu vou começar A postar mais coisas Por aqui pelo Youtube E aí o segundo livro Gente Eu já tinha tido Até uma reunião Com o pessoal da editora Fiel Eles apresentaram Pra várias mulheres Esse livro E vocês precisam Ficar de olho Nisso aqui Principalmente se você É líder Na sua igreja Se você é pastor Presbítero Se você aí É líder de mulheres Fica de olho Nesse livro aqui Chama Desmascarando O Abuso Eu não tinha ideia De que ele era tão grande Olha que livro grande Olha isso aqui O tamanho da minha mão Ele é muito grande Esse aqui é um manual Pra você Como eu disse Que é líder Que trabalha com mulheres Que tá ali Olhando pras mulheres Da sua igreja Pra você identificar Saber lidar Com mulheres Que sofrem abuso Pelo que eu vi É um verdadeiro manual Até mesmo Como sair de uma situação De abuso Se um marido Tá ali Prendendo Agindo ali Com violência física Violência emocional Violência psicológica Então é um material Muitíssimo interessante E a gente pode pensar Que esse material Vai ser uma bênção E vai ser uma ferramenta Muito importante Nas igrejas A gente precisa Resgatar esse assunto Porque a gente deixou Eu sinto que a gente Deixou esse assunto Pra pessoas mais progressistas E tem colocado isso aqui Como uma pauta política Mas isso aqui é uma realidade E nós não podemos colocar O carimbo ali De pauta política E deixar isso de lado A igreja precisa Agir em favor Das pessoas que sofrem Então esse material aqui Parece muito interessante Eu espero Lê-lo com bastante calma E apresentar o material Aqui pra vocês De forma A enxigar vocês A lerem esse livro E ajudar também Passando o conteúdo Que eu vou encontrar aqui É isso gente Eu espero que vocês Tenham gostado desse vídeo Tenham gostado de saber As novidades literárias E também de saber Um pouquinho daquilo que eu li Me contem aqui nos comentários O que foi que vocês leram E não se esqueçam também De deixar um review breve Se vocês gostaram Ou não gostaram Daquilo que vocês leram No mês de outubro Todos os links Estão aqui no box De descrições Não se esquece De dar uma olhada neles Ou se você for comprar Alguma coisa na Amazon Volta aqui Deixa esse link salvo Favoritado aí No seu navegador Pra você usar esse link Fazendo isso É um esforcinho que você faz Mas você me ajuda Imensamente Até o próximo vídeo Deus abençoe você Música 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 Música